Fala pessoal, bom vamos lá, possivelmente o último vídeo do dia, eu queria fazer um outro que eu estava com vontade de tocar só, mas eu acho que não vai dar tempo, ainda nem consegui começar a limpar os instrumentos para as fotos. Então vamos lá, trazendo agora um violão Kashima GW38C BK, o BK é de Black, e foi razoavelmente complicado achar alguma informação desse violão, mas basicamente as madeiras são linden, e aí na especificação que eu achei numa loja que tem uma venda natural, eles colocam linden, plywood, então eu entendo que seja compensado, plywood, várias camadas de madeira, então não tem nenhuma informação sobre a madeira que é utilizada na escala, mas eu chutaria que é a mesma, uma vez que a escala é pintada, nós temos trastes tradicionais de violão, é alpaca, 18 trastes, tarraxas tradicionais de violão, nylon, embora o pino aqui seja em metal, então entendo eu que acomodaria também corda de aço, ele até tem aqui 3 parafusos de reforço no cavalete, o que eu achei muito legal, normalmente você vê dois parafusos, e às vezes nenhum parafuso, nesses violões nessa faixa de preço, então eu acho que é uma preocupação com a integridade do instrumento, que eu achei muito válida, achei muito legal. Esse violão veio para uma regulagem, o braço dele já está razoavelmente empenado, e ele não tem tensor, sendo assim, não tem muito como corrigir isso, sem fazer um processo todo de tirar os trastes, nivelar a escala e pôr os trastes, e isso é dispendioso, o Denis me mandou o violão da cliente para fazer literalmente o setup. Então, eu corrigi a parte do rastilho, que estava com uma altura surreal, foi um dos rastilhos mais altos que eu vi em muitos anos, e corrigi a altura aqui no nut, para tentar compensar um pouco isso, então, ele ainda está com as cordas um pouco altas, em função da curvatura do braço, aqui ainda tem muito pouco rastilho, para tirar, mas aí cai naquela situação, aonde você tem que, obrigatoriamente, usar cordas que tem bolinhas, para que o nó da corda não puxe a corda para cima, e impossibilite o contato com o rastilho. Aqui as cordas estão puxadas para cima, eu acho que se eu tirar um pouquinho mais desse rastilho, a gente vai perder o contato e não vai mais ter som. Então, é um violão somente acústico, então, a captação toda pelo microfone de lapela. Então, vamos lá. Palhetinha .46. .46. .46. .46. .kä .45. . Sua Música Esse violão ele tem uma questão com a entonação e isso é diretamente relacionado ao local onde o cavalete foi instalado. Então ele não tem uma entonação precisa, se eu afinar ele inteiro pelo diapasão ou pelo afinador eletrônico, as notas não vão bater. Então você tem que temperar essa afinação, algo parecido com o que as pessoas fazem no piano. Música E já li em alguns lugares que o ouvido humano não se incomoda tanto se a afinação estiver um pouco abaixo, acima ele é mais sensível a perceber. Então eu tentei temperar ele abaixando a afinação das primas, ao invés de subir a afinação das primas. Música 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 Vamos usar a paleta 1mm. Música 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 Já até está suando bem afinadinho, mas ainda poderia ficar mais confortável Música Amanhã eu vou levar o violão para que o Denis possa entregar a cliente. E aí eventualmente ela querendo que abaixe mais aqui, então só vou realmente condicionar a compra da corda com bolinha para conseguir não ter nesse estado do nó e a corda entrar num ângulo melhor no rastilho. Aí eu posso baixar mais um pouco. E o som sem paleta. Música 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 Bom, acredito que seja isso. É um violão simples, é um violão, diria até para iniciantes, mas não tem nenhuma rebarba de traste aqui. Nesse sentido esse violão está extremamente bem feito, você não sente os trastes, eles não incomodam na mão. E eu realmente acho que quando o braço estava retíssimo, ele devia ser um violão bem legal. Uma pena que o setup não foi feito antes para evitar esse tipo de situação. Talvez esse violão tenha recebido um encordoamento muito pesado e ao longo do tempo o braço foi envergando para frente. E achei fantástico o lance de ter os três pinos de fixação, acho que é uma segurança a mais. Eu consigo ver aqui uma marca de cola, aí não sei se é da fabricação ou se foi algum reparo que foi efetuado anteriormente. Mas é um violão, vamos ver se a pessoa autorizar, eu acho que ainda consigo deixar ele um pouco mais confortável para a pessoa tocar. Porque dá para perceber, pressionando as cordas, que ele tem uma folga, mas não é um absurdo aqui no meio. Olhando ela está bem acentuada, mas como eu já corrigi aqui no NUT a saída das cordas, dá para deixar ele mais próximo com relação aos trastes. Aí possivelmente vai ter algum trastejamento por aqui, porque tem uma curva, a hora que você pressionar aqui, você está em um nível mais baixo do que o corpo. Mas ainda assim, melhor o violão ficar praticável da décima segunda para trás, do que ele ficar 100% praticável, mas ainda gerar algum tipo de desconforto para fazer uma pestana. Por exemplo, para quem está começando a tocar. Mas vamos ver, se ele voltar, eu gravo de novo, depois de mexer e faço a parte 2 com o cachimbo. Tá bom? Obrigado a você que teve paciência de chegar até o final do vídeo. E vamos que vamos. Se der, eu gravo mais um vídeo aí, despretensioso, só tocando, que eu estou com vontade de tocar guitarra. Tenho uns dois dias aí, mas não consigo sentar só para tocar. Então, nos vemos se tudo der certo, tá bom? Abraço, gente. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.